Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Marés e Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês. Tá bem corrido pra mim, pessoal, por isso que eu tô meio sumido aqui do canal, tá? A gente tá passando por uma fase meio difícil aqui, então tá complicado pra poder gravar os vídeos. Então vamos lá, deixa o like já no começo aí, comenta dizendo o que você está achando nossos vídeos, principalmente se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra receber as notificações do canal Classic Car Brasil. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver aquele Comodoro Las Vegas que tá aqui na loja, Beja Areia Metálico, que a galera tanto pergunta pra mim, nós vamos ver por quê. Ele já foi vendido, cara, antes de anunciar qualquer outra coisa, não deu nem tempo e nós já vamos mandar o bicho embora. Então eu vou mostrar ele pra vocês em detalhes antes de fazer isso, embarcar o carro. Então, bora lá, dá uma olhadinha no Comodoro Las Vegas 1978, Beja Areia Metálico. Vamos lá! Olha aí, pessoal, essa joia maravilhosa que está aqui na loja. Seguinte, galera, esse carro, ele entrou pra mim numa troca, tá? Há uns meses atrás, uns dois meses atrás mais ou menos. E a gente acabou que tinha bastante detalhezinho pra mudar, melhorar, gabaritar ele, assim, deixar ele no padrão, como tem que ser um Opala Comodoro 78. E a gente fez o trabalho de gabaritar ele. Então, assim, o que que acontece? Antes de gabaritar, uma pessoa viu ele no fundo de um vídeo, falou, Marés, esse Comodoro que tá aí no fundo, Você vai pra venda? Eu falei, vai, tem bastante detalhezinho que eu quero arrumar. Ele falou, cara, eu tenho interesse no carro. Faz o material do carro, mostrei o carro pra ele, de detalhado, por baixo, tudo. Falei o que eu ia fazer. Combinamos o preço e ele comprou o carro antes. Vantagem de comprar antes? Eu posso fazer um preço melhor. Depois de anunciar assim, eu não ia vender pelo preço que eu vendi pra ele o carro. Agora, pronto. Eu ia vender por mais. Eu ia jogar uns 10, 15 mil a mais, né? Pra ter uma margem de pegar troca, fazer o parcelamento pra vocês, que a gente sempre faz. Aqui não. Eu falei, ó, eu faço o mínimo X pra você já comprar agora e eu te entregar pronto. Então, quando você vê alguma coisa que não foi anunciada ainda, por exemplo, a Abelina, já tem umas pessoas que sempre me perguntam, Abelina tá pronta? Ainda não. Vai sair essa semana o vídeo dela, pessoal. Tá pronta. Falta um detalhezinho ali, que é pintar o embleminha ali, cor sel, que tá meio apagadinho. Nós vamos fazer essa pintura e colocar o emblema Casa Rosa atrás e a moldura da placa que o despachante não colocou. Eu vou colocar. É isso que tá faltando só pra eu anunciar ela. Então, eu vou anunciar essa semana. Então, tipo assim, viu o carro no fundo? Igual o GT. Voltou pro estoque, mas eu não fiz anúncio dele ainda. Eu tô gabaritando algumas coisas dele pra deixar ele perfeito. Me pergunta que, às vezes, a gente já negocia e eu acelero o processo de entregar o carro pra você. Tá bom? Pra gente poder negociar. Então, vamos voltar ao Opala aqui. Que Opala que é esse, Marese? Galera, esse aqui é um Opala 78 Comodoro de chassi. Era 4, transformado pra 6. Assim como a maioria. 78 são essas calotas. 78 tem o Teto Las Vegas. 78 tem aquele friso atrás. 78 é essa grade. Então, assim, o carro tá praticamente original. E o principal dele é o mais legal. É isso aqui, ó. Ele é bege areia metálico, galera. Olha a cor dele. É linda e rara essa configuração, né? Ele tá com dois pneus Hankook zerado atrás. A medida do pneu aqui, vamos ver qual que é? Cadê a medida do pneu, galera? Uai! 2, 3, 5, 60, 14, né? É a medida que dá no Opala, sem rebaixar, né? Eu gabaritei, coloquei os frisos que ele não tinha aqui atrás. A gente foi melhorando algumas coisas. Fiz forração do porta-mala. Refiz algumas coisas do interior dele também, tá? O que que eu refiz? Os forros de porta eram originais, galera. A gente optou por colocar novo de Cambé. Por quê? Não combinava com o carro. O carro tava com os bancos novos e os forros originais. Então, agora, dá o realce, né? Ficou combinando o traseiro e o dianteiro novo com os bancos e também o tapete novo. O tapete também, ele já tava um pouco gasto. É, assim, tava meio amarelado já. Coloquei um radinho toca-fita de época. Falta um botão aqui, como vocês estão vendo. E painel marrom com tabuleiro marrom sem trincas, console, assim como o padrão do carro tem que ser. Tá? É... Vamos aqui, ó, na frente tá com dois pneus Goodyear 14-19570 que é a medida original do Opala. É... Vou mostrar o cofre do motor e também o porta-mala pra vocês. Ó, pede com o único os ponteamentos originais, pessoal, tá vendo? É... Abri aqui. Pedaleiras, painel marronzinho. Olha a qualidade desse carro, galera. O carro é lindo. Lindo, lindo. Os tampãozinhos novinhos. Ali, ó, caixinha de fusível, originalzinha. Mostrar o cofre do motor pra vocês aqui, ó. Tá? Tem direção hidráulica pescoçuda. Ele tá com coletorzão de escape seis cilindros em inox, se eu não me engano, e um coletor de alumínio aqui. Motor é seis cilindros a gasolina, tá, pessoal? Ó, bateria eletran, zera. Motor é gasolina seis cilindros, cadastrado no documento. A frente do carro é extremamente boa, extremamente selada. E em 78 não tem os feltos do capô, mas eu gosto de pôr, galera. Eu acho que fica mais bonito a aparência do... do... do capô, né? Olha como é liso esse carro, galera. Carrinho bem bacana, tudo no padrão, conforme original de fábrica. Engraição eletrônica. Vamos funcionar ele pra ver o barulho? Funcionamento. Reloginho, galera. Reloginho, reloginho. Já tem uma polia a mais pra quem quiser colocar o ar-condicionado. Acelera um pouco aí, Juliano. Tá bom. Olha isso, galera. Pode desligar. Tem uma polia, um vão de polia a mais pra quem quiser colocar um ar-condicionado, né, galera? Coloca o sistema de ar, com o suporte e o compressor, a polia já tá no lugar e faz a parte de... de caixa evaporadora aqui, né? O carro. Aí, pessoal, achamos outro botãozinho que tava aqui dentro do carro caído. É... O carro, galera, fala por si só. O teto, creio que seja, é... já tinha sido feito, não fui eu que fiz, já peguei assim, ou é original, galera. Eu acho que já foi feito, tá? Porque ele é bem similar ao que tá aqui do quebra-sol, só que não é igual. Um pouquinho diferente, tá? Mas, na verdade, é o mesmo, só que tá bem mais novo, né? Então, assim, eu acho que não. Os forros de porta, cinzeiro, cintos são originais GM marrom, pessoal, olha, tá? Os cintos são marrom originais GM, todos os cintos. Galera, opa. Aí, forração de porta-mala é nova, pessoal, tá? Forração de porta-mala nova, aí, ó. Tá? Foi todo encarpetado, o estepe original com pneu de época, macaco-chave de roda tá ali atrás. Até a luzinha do porta-mala tem. Tanquinha do tanque tá de ponta-cabeça. Eu não sei, esse cara coloca a tampa, não olha, tá escrito, né, cara? De cara que isso aí. Só olhar que tá escrito. Aí. Tira aqui, prende lá. Aí, travou. Chevrolet e Comodoro. Agora sim, é isso, pessoal. Funcionamento bom, vocês viram o porta-mala. Um carro desse aqui, galera, hoje tá passando fácil dos cem mil, viu? Cê é louco, Marese. Tá passando, galera. Tá? O que que o dono vai fazer agora? O dono agora vai pro cofre, né? Botar tampa, botar verbo, se quiser, botar um ar-condicionado. E roda, né? Partir pra uma roda. Diz que vai colocar, não sei, umas Kragger, umas Weld, alguma coisa pro carro ficar mais bonito. Beleza? É isso, eu só queria mostrar o carro pra vocês. Não poderia deixar de mostrar esse Comodoro lindo, maravilhoso pra vocês aí. Beige metálico, que é um carro bem raro de configuração, né? É, quase não vê metálico nesses anos. A maioria das pinturas são lisas. Esse pode ser um Comodoro. O cara pediu na fábrica um metálico, né? E aí, antes de antes de de mandar embora, eu tinha que mostrar pra vocês, né? O tapa na cara que é esse carro aqui. Beleza, galera? Então é isso. Obrigado a todos, que ficaram até o fim do vídeo. Não está mais à venda, é de uma nova, tem um novo proprietário agora. Esse novo proprietário vai seguir o caminho com o carro aí. Talvez um dia pode voltar pro estoque, quem sabe, ele interessar em alguma outra coisa que está aqui, mas creio eu que não. E é isso. Quem tiver interesse em alguma coisa que está aqui, me chama, que estamos disponíveis pra vender pra você a sua lasanha, tá bom? Grande abraço a todos. Ó, e lembrando, pessoal, antes de acabar o vídeo, está rolando a ação do Diplomata e do Fusca ainda. Nós já encerramos as reservas, estamos nas cobranças, está pra sair a data do sorteio, eu acho que sai esse mês agora ainda, tá? Então assim, está indo mais rápido, bem mais rápido que o outro. Acho que temos um pouco, não chegou a 30 dias ainda de ação. Eu acho que a hora que chegar há 30 dias, já estamos quase com a ação passada a data. A data que vai ser pra dentro desse mês ainda, beleza? Então, quer participar? Deixei o link aqui na descrição do vídeo e fixado no comentário do grupo do WhatsApp pra você entrar e participar com a gente, beleza? Está aparecendo também o flyer da ação aqui pra vocês, ó. É o Diplomata, como vocês estão vendo aqui no flyer, é ele, o Diplomata 92, seis cilindros, original de chassi, ele sozinho, com frete grátis pra todo o Brasil ou o Fusca, customizado, com suspensão a ar, roda Porsche, suspensão ilegalizada no documento, mais 50 mil no Pix, beleza? Você escolhe uma dessas duas opções que está aparecendo pra você no flyer aqui. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado pra todos que sempre assistem o meu vídeo, um abraço, fui! Tchau, 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 tchau!